Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim trazer um vídeo bem diferentão pra vocês, que é como seria a vida dos personagens de Harry Potter se eles estivessem em rede social. Então se vocês gostam de Harry Potter, gostam desses vídeos mais diferentões, gostam de mexer no Instagram, gostam de mexer no Facebook e mandar mensagem no WhatsApp, dá o like que me ajuda muito e se inscreve aqui no canal quase não seja inscrito ainda. Além disso eu vou deixar meu Instagram aqui que é o arroba fora da caixa Lari, lá eu tô sempre postando coisas muito legais de Harry Potter, fotinhos da minha estante maravilhosa aqui do lado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então me acompanhem por lá também. Bom gente, Harry Potter já foi criado há 20 anos pela J.K., então lá realmente não tinham essas redes sociais, no máximo aquelas bem antigonas assim, mas tem várias situações que a gente vê que é meio inevitável imaginar como seriam hoje em dia, situações que virariam meme na realidade dos bruxos, alguns personagens que teriam canal no YouTube pra divulgar suas ideias, alguns grupos no ar de pessoas que se relacionam mais proximamente não precisariam usar magia pra isso, e muitos outros exemplos que vocês vão ver a seguir, então fiquem aí comigo, vamos lá! O Dobby com certeza teria um Facebook cheio de meias, e estaria sempre compartilhando aqueles DIYs de meias de crochê de todos os tipos e estampas. Já o Olho Tonto Mood teria um perfil privado no Instagram, porque afinal vigilância constante, né? O Twitter do Firenze seria repetindo aquela clássica frase dos centauros, que Marte tá brilhante hoje, então seria um Twitter repleto de repetições da mesma frase. A Trelawney seria daquelas tias chatas que vivem compartilhando correntes sem noção, e a corrente preferida dela com certeza seria do sinistro, que nesse caso é um cachorrinho pug, preto e muito fofinho. O Baile de Inverno Tribruxo com certeza teria um evento no Face super bombado, e a Umbridge trocaria aqueles porta-retratos de pratinhos com gatinhos miando por fotos no Instagram, com vários filhotinhos fofos de gatos pra compartilhar com os amigos e inimigos. O Neville substituiria aquela procura atrás do trevo por um simples post de procura-se um sapo marrom, e que tem sim recompensa. A Hermione, antes de ir pro Baile de Inverno, já teria compartilhado o vestido dela muso, e essa seria a foto com mais likes da história de Hogwarts. O Facebook do Malfoy seria virado em memes e abacaliações com Harry Potter, inclusive naquela época que teve o tribruxo que rodava por aí o bottom do Potterfad, esse seria um novo meme. Os gêmeos Weasley com certeza teriam um canal no YouTube só de trollagens das gêmealidades Weasley, e um desses vídeos seria então o Olho Tonto Moody transformando o Malfoy em Doninha, e esse vídeo teria muitos, muitos, muitos views. A família Weasley teria aqueles grupos de família bem louco que ficam os parentes mandando umas mensagens sem noção, e a senhora Weasley seria daquelas mães que iam ficar mandando recomendações atrás de recomendações pra todos os filhos, e obviamente Fred e George Weasley ignorariam todas. A Tonks, por ser uma metamorfomaga e tá sempre trocando de visual, eu trocaria a foto do perfil de acordo com as mudanças de cabelo, trocando dia após dia, com todas as cores de cabelo e penteados possíveis. O Dumbledore deixaria de falar aquelas frases típicas dele, super pensador, pra poder postar no Twitter e ter muitos likes também. Todas as frases que a gente conhece do Dumbledore no livro, na verdade essas frases estariam nas redes sociais dele. A Gina, como uma boa, romântica, desiludida, estaria sempre compartilhando aqueles posts tristes de amores não correspondidos, e indiretinhas pro Harry. A Hermione com certeza teria um canal no YouTube pra divulgar as ideias do grupo de libertação aos elfos domésticos, que é o Fale, porém, como não tem ninguém que se interesse pelo Fale além dela, o canal seria super flopado e só teria presença e views dela mesma. E por último, é claro que se os marotos tivessem o WhatsApp, eles iriam acordar já mandando memes apacalhando com o Snape. E seriam os reis das trolladas pela internet também, assim como o Fred e o Jorge. Bom gente, espero que tenham gostado desse vídeo, ele foi bem diferentão. Então se não deram like ainda, deem. Muito like aqui embaixo, que se tiver lá que comentário pedindo mais, eu trago outra versão desse aí. Também aproveitem pra comentar mais ideias e sugestões de situações que poderiam existir nas redes sociais, pra eu trazer o próximo vídeo também com a ajudinha de vocês. E é isso aí, marca o amigo que gosta de Harry Potter, manda um linkzinho pra ele, chama o pessoal pra fazer parte aqui da família Fora da Caixa. Muito obrigada por estarem sempre comigo, espero que tenham gostado, um beijão e até a próxima.